muito boa noite prezados companheiros muito boa noite prezadas companheiras muito boa noite queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na rede da resistência sejam todos muito bem-vindos sejam todas muito bem-vindas estamos aqui mais uma segunda-feira eu deputado Vati Damus meu querido amigo companheiro de trabalho e hoje nós temos aqui um convidado muito especial que é o nosso presidente da FEPAL o Alid Federação Palestina principal entidade da comunidade palestina brasileira e para nós aqui apresentando o Alid hoje tem um significado muito especial porque hoje é dia vinte e novembro o dia internacional de solidariedade ao povo palestino de solidariedade luta do povo palestino então para nós é uma alegria muito grande poder receber o Alid aqui essa noite a gente sempre aprende muito quando conversa com ele e portanto hoje vai ser aqui um dia muito bom dia muito especial para nós o Vati Damus descendente de libanês né o avô do Vati veio do Líbano e o Vati tava dizendo inclusive que tem um irmão que o nome é o Alid né Vati seja muito bem-vindo faz uma saudação aí pro Alid Vati se tu ligar esse microfone vai ficar mais fácil inclusive querido companheiro Paulo Pimenta querido camarada Walid Rabar eu tava dizendo aqui pro Alid né antes de nós entrarmos que eu tenho um irmão meu único irmão né se chama exatamente Walid né então já temos essa proximidade onomástica mas temos sobretudo essa proximidade da luta de solidariedade ao povo palestino né essa isso na verdade é o que nos une né e toda solidariedade é pouca ao povo palestino então nós estamos comemorando aqui esse esse 29 de novembro e é com muita honra né que eu e Pimenta recebemos aqui o presidente da FEPA o companheiro Walid Rabar e boa noite a todas e todos que já estão os muitos e muitas já estão nos acompanhando boa noite Walid seja muito bem-vindo sempre é um prazer poder ter recebido aqui na rede da resistência sei que a programação tá muito intensa hoje eu só eu sei de inúmeras câmaras de vereadores aqui eu sei de Cachoeirinha eu sei de Santana do Livramento eu sei que semana passada teve Santa Maria e uma grande programação em todo o Brasil é uma alegria e um privilégio poder contar com a tua presença aqui conosco Walid seja muito bem-vindo obrigado deputado Paulo Pimenta muito obrigado também irmão e deputado Agir Damus é uma honra um prazer estar com vocês eu também cumprimento a todos e todas que estão conosco esse é um dia afinal de contas é um dia de solidariedade ao povo palestino o povo palestino nesse processo não é o protagonista menos ainda nós os dirigentes das suas organizações os protagonistas e aqueles que merecem o palco e as homenagens são aqueles que prestam a solidariedade ao povo palestino os homens e mulheres despreendidos os homens e mulheres que se dedicam à defesa de um mundo melhor e que fazem das suas vidas das suas realizações um esforço hercúleo gigantesco para defender o povo palestino então nós queremos agradecer aproveitar para agradecer muito essa solidariedade que tem aumentado significativamente e o não que a gente esteja assombrado negativamente mas eu posso dizer e vim dizendo um pouco antes né que eu estou muito positivamente assombrado com a quantidade de menções a palestina de solidariedade ao povo palestino especialmente em legislativos municipais no país todo assembleias legislativas no país todo e manifestações pessoais desses parlamentares além das iniciativas nas câmaras de vereadores não tem que abrir um arquivo específico só para as moções e os vídeos que estão nos chegando comprovando a defesa da palestina nas câmaras agora aqui na assembleia legislativa também é de todos os parlamentares as homenagens vieram da liderança do governo e da liderança da oposição o que significa dizer que a questão palestina uma questão acima de tudo humanitária que não deve separar homens e mulheres de bem a pretexto de serem de esquerda de direita ou de centro de tal credo religioso de tal visão de mundo absolutamente não a defesa da civilização é um dever e uma obrigação de cada ser humano justo e que tenha como obrigação a solidariedade aos oprimidos então a gente está muito feliz com isso e é evidente que isso tudo se engrandece graças àqueles que empunharam essa bandeira antes não é então nesse particular estão o deputado Paulo Pimenta estão deputado Angi Damus e em nome de vocês dois eu cumprimento todos aqueles que ousam defender a questão a causa justa do povo palestino vocês abriram essas portas e as pessoas estão passando por ela muito obrigado para a gente poder contextualizar do ponto de vista histórico da onde surgiu essa data a onde ela foi instituída para a gente poder entender um pouquinho do ponto de vista histórico assim esse esse 29 de novembro é bom a data propriamente do dia 29 de novembro como dia internacional de solidariedade ao povo palestino é resulta de uma iniciativa da ONU aprovada em sua assembleia geral em 1977 exatamente no dia 29 de novembro é para digamos mitigar ou fazer uma meia-culpa de um 29 de novembro de 30 anos antes que é o de 1947 quando a ONU na sua também assembleia geral aprovou algo que nem mesmo no na carta da ONU é possível sob um ponto de vista estritamente legal além claro de moral e ético a ONU não poderia fazer o que fez em 29 de novembro de 1947 aprovar uma resolução a 181 que é claro que do ponto de vista de seu texto ela apenas recomendava a partilha da Palestina e ela recomendava em termos muito injustos não é ela recomendava que a Palestina histórica fosse destinada para aquele povo originário palestino que estaria 10 mil anos como herdeiro dos cananeus apenas 49 por cento da sua própria terra mesmo sendo ele àquela altura mais de dois terços da população e deter entre 94 e 95 por cento da posse ou da propriedade da terra enquanto que para um futuro estado judeu e veja era aludido como um estado judeu algo depois da segunda guerra mundial quando nós conhecemos o que é o racismo supremacismo e além do mais ofendendo vocês compreendem isso até melhor que nós especialmente o deputado agido amus que é um jurista brilhante veja desde vestifalha os acordos de vestifalha em meados mais ou menos dos 1650 e se abandonou a ideia de estados de formações nacionais baseadas na fé religiosa guerra dos 30 anos ela deu uma lição aos europeus né mesmo assim mesmo assim a ONU cogita nesta partilha um estado exclusivamente judeu em terras palestinas e para este estado 56.5% do território e não era para palestinos de fé judaica era para euro judeus que eram perseguidos na Europa eram europeus de fé judaica por conversão para e que são emigrados à força para a palestina dos 1925 em diante pelos ingleses então eram mal chegados na palestina e 0,6% para o futuro território internacionalizado de Jerusalém a ser administrado pela ONU entretanto o que que aconteceu e aí que começa a meia dúvida além dessa injustiça toda para apenas um terço de estrangeiros quase 60% do território e que detinham apenas entre 5 e 6% do território essa injustiça toda essa desproporção é não era do agrado dos sionistas os euro judeus recém-chegados a palestina para esse projeto colonial queriam toda a palestina brigaram por toda a palestina e a promessa que eles tinham dos britânicos de 1917 era precisamos reconhecer a promessa colonial para um projeto colonial dentro do próprio colonialismo inglês era de toda a palestina entretanto a história caminhou de um modo tal que os ingleses aliados com a agência sionista que depois vem a ser chamada de agência judaica não conseguem impor maioria populacional judaica na palestina então é um processo é um projeto colonial fracassado menos ainda adquirir como eles diriam que adquiririam e continuam mentindo que adquiriram pernas o veja o deputado os palestinos de fé judaica que são tal qual eu descendente dos cananeus e portanto semitas apenas o concreto religioso deles era judaico já detinham 3% da terra os sionistas para fazer chegar a 5 a 6 com todo o seu esforço bilionário e os ingleses por trás conseguiram comprar mais 2 a 3% da terra bom em dezembro de 1947 os sionistas já começam a atacar populações palestinas especialmente em localidades mais afastadas que a gente poderia chamar populações camponesas mas fizeram dois ataques muito interessantes para o plano sionista que viria um deles em 27 de dezembro de 1947 portanto semanas após aprovação da resolução numa localidade histórica milenar a noroeste da palestina chamada lifta o terror é implantado sete pessoas são mortas e toda a população de lifta é expulsa e outros ataques acontecem relatórios secretos chegam a onus chegam aos estados unidos chegam aos países mais importantes que patrocinavam e patrocinaram a partilha da palestina resolução 81 o que faz a onus suspende a aplicação da resolução 81 a resolução 81 nem mesmo como recomendação é aplicada no terreno e os ingleses ficam com abacaxi herdado da antiga liga das nações do projeto colonial na divisão na partilha colonial do mundo eles não tem mais o que fazer e a 14 de maio de 1948 às 16 horas a mais ou menos oito horas de expirar o mandato colonial outorgado aos britânicos pela antiga liga das nações em 1922 23 como resultado do fim da primeira guerra como resultado da conferência colonial chamada conferência de sanremo de 1920 os sionistas euro-rudeus autoproclamam-se estado às 16 horas e iniciam a limpeza étnica em larga escala testada semanas antes a 9 de abril de 1948 num verdadeiro banho de sangue numa localidade também próximo de jerusalém cinco quilômetros porém a oeste lifta ficava a noroeste chamada deria-se ali é testado o chamado plano dalet ali metade da população é eliminada não foi eliminada toda basicamente mulheres crianças e velhos porque os homens eram 10 da manhã estavam no campo trabalhando em pastoreiro cultivo de cereais ou tratando dos olivais e aí em 15 de maio de 48 inicia-se a grande limpeza étnica da palestina os sionistas estrangeiros recém-chegados tomam 76% do território da palestina histórica deste desta porção tomada havia 900 mil palestinos residentes dos 1 milhão e 400 de toda palestina 725 segundo dados oficiais da ONU 725 mil desses 76% 81% são expulsos ou mortos e esta é a naqba a grande catástrofe palestina israel se autoproclama estado a ONU começa a tentar corrigir isso em dezembro de 1948 28 de dezembro é aprovada a resolução 194 a resolução seguramente mais importante para a palestina aprovada pela ONU esta resolução é baseada em todos os relatórios da ONU em campo que comprovam que houve limpeza étnica e que há refugiados palestinos expulsos determina o retorno dos refugiados por isso israel não é não é admitida como estado membro porque se autoproclamou ao arrepio da legalidade e promoveu limpeza étnica israel continua tentando 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 ser é absorvido integrado como estado membro isso só acontece em maio de 1949 em maio de 1949 a ONU impõe uma cláusula condicionante a israel israel único estado membro admitido como estado membro só cláusula condicionante qual que era a cláusula condicionante a catar e implementar a resolução 194 isso está no texto israel acata a aceita catar e não acata só que daí vem mais um fato consumado israel é admitido como estado mesmo a palestina até hoje e finalmente portanto em 1977 há 30 anos da resolução a ONU resolve também sua assembleia geral instituir esta data como dia internacional de solidariedade ao povo palestino e uma série de atividades são alusivas à palestina patrocinadas pela ONU em todo o mundo e a solidariedade internacional adotou esta data para lutar pela libertação da palestina contra o apartheid na palestina contra a limpeza étnica da palestina pela autodeterminação do povo palestino a exemplo do que a comunidade internacional fez inclusive também com resoluções aprovadas na ONU contra o apartheid na África do Sul este esforço internacional resultou em uma solidariedade tão volumosa tão fecunda que acabou com o apartheid na África do Sul e nós temos certeza absoluta deputado pimenta deputado agir que a solidariedade internacional é chave é fundamental é uma das cunhas mestras digamos assim para acabar com o apartheid na palestina e permitir que o povo palestino retorne a sua terra e viva num estado soberano seguro próspero em paz com seus vizinhos com fronteiras definidas com seus recursos à sua disposição e com Jerusalém sua capital muito obrigado por essa exposição inicial aqui do nosso querido companheiro Walid que é o presidente da FEPAL nós temos muitas pessoas acompanhando a nossa transmissão muitas pessoas eu quero agradecer aqui a Misear Oliveira que é da executiva nacional do PT foi nossa vereadora em Santa Maria e sempre foi uma grande lutadora da causa palestina o vereador Aquiles de Livramento que nos informa que nesse momento em Santana do Livramento que é uma cidade muito importante também da comunidade parecida está ocorrendo uma sessão na Câmara de Vereadores está conosco aqui a vereadora Paula Inajá da cidade de Charquiades o vereador Neto Viana da cidade de Lavras do Sul o vereador David nos comunica que em Cachoeirinha também está ocorrendo uma sessão na Câmara de Vereadores está aqui o professor Luiz Felipe Chervento Pereira da cidade do Alegrente muita gente aqui dizendo uma verdadeira aula eu sempre digo que a gente aprende muito quando a gente ouve o Walid companheiro Vadir da Moça conhece um pouco mais sobre a causa da Palestina, Vadir? tem questões que a gente possa colocar aqui para poder aprender um pouco mais com o Alid nessa noite? Palês, qual é a situação hoje da ocupação? tivemos no passado recente a construção do muro qual é a situação hoje concreta do povo palestino? por exemplo, estamos vivendo uma pandemia Israel se apresenta como campeão de vacinação como é que está o processo de vacinação do povo palestino, por exemplo? como Israel hoje, nesse momento, exerce a sua dominação sobre os territórios ocupados? o regime que Israel, ao se autoproclamar, implantou na Palestina ele nunca arredou ao pé um único milímetro da aplicação desse projeto então ele tem como pressuposto a tomada de toda a Palestina que eles não conseguiram fazer isso em 1948 também foi uma parte fracassada do seu projeto e por isso precisaram da guerra de 1967 a gente só entende o que está acontecendo hoje quando a gente entende que em 1948 a população palestina havia, em primeiro lugar sido absolutamente desarmada de 1936 a 1939 quando houve uma greve geral de seis meses de todo o povo palestino foi a única greve conhecida por libertação nacional de todo um povo e segundo alguns historiadores por ter durado seis meses a mais longa greve da história essa greve foi traída pelos ingleses tentou-se fazer alguns acordos ela era pela autodeterminação do povo palestino e contra a imposição de migração estrangeira ao povo palestino, na Palestina, pelos ingleses e superada a greve nos seis meses iniciou-se uma rebelião armada essa rebelião armada foi esmagada numa guerra colonial empreendida pelos ingleses contra a resistência palestina que era parcamente armada implacável é possível afirmar em virtude da pequenez da Palestina que tenha sido a maior guerra colonial já empreendida os britânicos deslocaram forças até da Índia onde estavam estacionadas possivelmente as mais importantes forças britânicas para esmagar sufocar a revolta a rebelião palestina de 1936 a 1939 ali desarmaram o povo palestino mataram as principais lideranças desorganizaram a sociedade palestina exilaram prenderam torturaram tornaram acéfala a liderança palestina graças a isso foi possível para os sionistas se autoproclamarem e promoverem a limpeza étnica sem grandes resistências eles enfrentaram ou melhor, não enfrentaram uma população camponesa desarmada desorganizada e que não acreditava nisso que iria acontecer e aconteceu a brutalidade dos sionistas não era imaginada pelos palestinos sabiam do projeto mas não era imaginada então é mas eles não conseguem tomar então eles precisam da guerra de 67 qual que é a diferença de 67 a diferença de 67 é que apesar de todos os pesares do povo palestino continuar desarmado etc já há uma plena compreensão do que era o projeto sionista e da brutalidade dos sionistas e que era imperioso não arredar o pé um milímetro da palestina houvesse a promessa que houvesse da comunidade internacional houvesse ou não e havia a legislação internacional protetiva esta população portanto permanece o sonho sionista de limpar etnicamente toda a palestina tromba em 67 qual que é o quadro hoje o quadro hoje é aproximadamente 23% da população do que conhecemos como Israel na palestina hoje 23% é uma população originária palestina não professante do judaísmo uma parte significativa que pode chegar a uns 15% da sociedade israelense é de palestinos de fé judaísmo então nós já temos aí uns 36 37% talvez 35% aí nós temos uma outra porção grande da população gigantesca para falar a verdade que é de árabes ou melhor dizendo lá do senso orientais e árabes dentre eles do Egito do Marrocos da Líbia da Argélia da Tunísia do Iraque do Líbano da Síria e também não árabes daí por isso orientais do Irã da Turquia que não são europeus portanto são árabes de fé judaica portanto semitas também e outros orientais não necessariamente semitas de fé judaica aproximadamente do máximo 20% são os asquenazis ou seja os europeus de fé judaica que precisavam sair da Europa para fugir da perseguição de europeus não judeus contra europeus de fé judaica e era para estes a promessa inglesa era uma promessa para europeus promoverem um apartheid na Palestina sem a gente explanar isso nós não vamos entender a situação do apartheid na Palestina existem vários níveis de apartheid o nível mais cruel é contra os palestinos depois vem contra os professores do judaísmo negros ou mais escuros depois vem os árabes e orientais em geral então são alguns níveis e pode se expressar com mais brutalidade contra os palestinos que estão por exemplo em Gaza neste momento contra os palestinos que estão na Cisjordânia e mais fortemente contra os que estão em Jerusalém que vive o maior mais poderoso experimento neste momento de limpeza étnica Chejarra e Siluá que nós vimos a grande revolta presente contra as expulsões para judaísação da Jerusalém a expulsão de palestinos que residem ali há séculos então a realidade é de um processo permanente de limpeza étnica como é que está a população portanto na palestina histórica hoje irmão o agir da moça aproximadamente 200 mil palestinos a mais do que aquilo que Israel considera que seja o seu étnico do que professantes do judaísmo então somando as populações de Gaza Cisjordânia incluindo Jerusalém e aquilo que é Israel nós temos 200 mil mais não cidadãos desejados por Israel do que aqueles que Israel considera cidadãos ou seja os professantes do judaísmo que automaticamente tem cidadania israelense quer dizer que novamente a ideia de supremacia sobre judaica que é essa cabeça deles não sou eu que estou falando sobre o povo palestino também fracassou isso faz com que eles cada vez mais precisem confiscar a terra colocar colonos europeus recém-chegados à palestina de fé judaica os mais radicais os mais extremistas e aí vem mais uma parte da resposta o que que nós vimos recentemente especialmente em maio abril e maio nós vimos esses colonos extremistas marchando com suas metralhadoras porque eles podem andar armados sobre a esplanada das mesquitas pelas ruas de Jerusalém e por outras localidades da palestina gritando morte aos armas não foi isso que todo mundo viu todo mundo viu isso com a proteção das forças policiais e do exército da ocupação israelense isso reproduz ou não reproduz os prodromos da Europa dos 1800 e início dos 1900 que sofriam os judeus especialmente na Europa Oriental e que originou a sua necessidade de se autodefender na Europa em virtude desses crimes então nós estamos vendo hoje o ápice do projeto colonial racista e de apartheid espraiado numa parcela radicalizada da população considerada israelense disso decorre todo o resto impedir que os palestinos se vacinem impedir que negar a vacinação aos palestinos mesmo estando sob ocupação e com isso desrespeitando a legalidade internacional especialmente a quarta convenção de Genebra bem como os regramentos da Organização Mundial de Saúde bem como o direito internacional lá do censo e as revoluções da ONU em estrito censo para a Palestina é deste processo todo que resulta por exemplo bloqueio a Gaza para tornar inabitável e a população de Gaza especialmente a jovem está fugindo de Gaza nós no Brasil que não recebíamos praticamente refugiados de Gaza já são centenas é possível que já tenham passado de mil basicamente jovens isso é um princípio de limpeza étnica resumindo eu suponho que seja possível perfeitamente afirmar que o projeto sionista conseguiu duas façanhas que só estúpidos almejariam conseguir construíram na Palestina toda ela mas como experimento primeiro o Gaza o maior campo de concentração do mundo e da história tornando a população israelense carcereira desses campos de concentração e essa população israelense carcereira dos campos de concentração que abrigam palestinos residem no maior gueto da história construído pelos sionistas para os judeus o gueto chamado Israel essa é a realidade de hoje na Palestina quero que área que área do ponto de vista geográfico que tamanho é Gaza e qual é a população que nós temos hoje em Gaza para que as pessoas que estão nos acompanhando possam ter uma noção do que nós estamos falando em termos de área territorial política só para nós termos uma ideia de um todo maior para depois ir para essa menor parte a Palestina histórica inteira tem mais ou menos 28 mil quilômetros quadrados mais ou menos o tamanho de Sergipe e o menor de estado brasileiro a Palestina digamos assim dos acordos de Oslo de 93 que seria as fronteiras de 67 Cisjordânia Gaza e Jerusalém Oriental incluída na Cisjordânia para o futuro estado palestino dá menos de 9 mil quilômetros quadrados portanto alguma coisa perto de menos menos de um terço da Palestina histórica bem menos de um terço da Palestina histórica portanto um terço do que seria Sergipe e Gaza Gaza corresponde a mais ou menos 10% da Cisjordânia 10% desse território para a como é que chama a a Palestina dos acordos de Oslo nós quando falamos de Gaza nós estamos falando de um território um pouco maior do que bairros grandes de uma cidade grande do Brasil um pouco mais talvez mesmo dependendo do bairro dependendo da área geográfica de uma cidade grande territorialmente aqui no Brasil com uma população miserabilizada pelo bloqueio especialmente israelense pelos ataques e pela destruição sistemática da infraestrutura aproximadamente hoje não há um número exato mas nós estamos falando de um milhão e oito perto de um milhão e novecentos habitantes dos quais mais de 70% são refugiados de 48 que vivem precariamente e estariam com em situação de abaixo da linha da miséria absoluta estariam abaixo da miséria absoluta se não houvesse os programas de assistência alimentar básica das nações unidas só para nós termos uma ideia nos bombardeios de 2008 e 2009 e Gaza já está bloqueada por Israel hermeticamente bloqueada desde 2007 foram destruídas total ou parcialmente perto de 40% das residências a maior parte delas até hoje não foi reconstruída no todo ou em partes pelo menos porque Israel restringe a entrada de material de construção especialmente ferro mas outros materiais também a pretexto podem produzir com eles bunkers por exemplo o cimento não entra para produzir concreto porque pode construir segundo eles bunkers em 2012 quando mataram mais ainda do que 2008 os israelenses foram atacados todos os hospitais e clínicas da Palestina o sistema de tratamento de água foi atacado e quase inteiramente destruído de tratamento de esgoto só existe uma fábrica só existia uma fábrica de ração animal deputado Paulo Pimenta deputado em Gaza foi atacada quase todas as granjas de pequenos animais em Gaza foram atacadas depósitos de medicamentos especialmente para mulheres foram atacados as estradas foram atacadas a infraestrutura elétrica foi atacada tudo isso somado ao limite pesqueiro na costa de Gaza a menos de 10% do que era e do que é recomendado pelas Nações Unidas para as possibilidades piscículas desta população e a estrutura a pesca no mar Mediterrâneo para a Palestina especialmente para a Gaza é muito importante tudo isso agravou a questão de Gaza a níveis que levaram a ONU e outras organizações internacionais a emitirem um relatório cinco anos passados dizendo que a Palestina a Gaza já tinha aspectos de inabitabilidade e que nos anos que se seguissem a continuar daquela maneira ela se tornaria um território virtualmente inabitável para a vida humana normal então esse é o quadro Israel está sendo claro julgada por isso o TPI vai apurar isso os crimes de perseguição e de apartheid Tribunal Penal Internacional esses são crimes de lesa humanidade e as autoridades israelenses deverão responder frente à comunidade internacional por esses crimes de lesa humanidade muito bem quero agradecer também aqui a presença da vereadora Bárbara Franciera de São Borjo outra grande parceira da comunidade palestina são vários vereadores e vereadoras aqui nos prestigiando o pessoal pode usar a hashtag Palestina Livre pode também nos indicar a cidade de onde está acompanhando a nossa transmissão nós estamos hoje fazendo uma live especial eu e o deputado Fatih Damus temos a felicidade de receber aqui o nosso amigo Alid que é o presidente da FEPAL eu sempre digo que quando a gente conversa com a Alid a gente tem uma verdadeira aula de história uma aula de geopolítica eu fico louco para fazer várias perguntas mas não quero também monopolizar as questões que eu tenho interesse mas não sei se tu tem alguma questão Vadir uma pergunta eu tenho também algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer mas prioridade da palavra contigo Vadir como é que está a resistência palestina as organizações de resistência nós sabemos que há um debate interno há divergências a FATAR Hamas enfim como é que está a resistência palestina hoje nesse contexto e eu queria também foi parte de uma pergunta que eu fiz anteriormente você esclarecesse o processo de vacinação do povo palestino já é o impede já é o dificulta eu acabei negligenciando a resposta ao ao covid bem a palestina tomou medidas e providências próprias junto da comunidade internacional para suprir a sua necessidade de vacinação claro os palestinos estão pagando uma parte do preço inclusive de mortalidade pela negligência israelense primeiro impedindo que a vacinação chegasse aliás primeiro não primeiro negando se a vacinar uma população sob sua ocupação segundo negando que as doses de vacinas doadas pela comunidade internacional ingressassem começando pela Sputnik russa que era de apenas algumas milhares de doses para vacinar exclusivamente os profissionais de saúde palestinos e impediu por dois dias seguidos a entrada de duas mil doses em Gaza exclusivamente para os profissionais de saúde palestinos que atuavam nessa parte da Palestina depois começaram a dificultar o trabalho preventivo e também curativo vamos assim chamar das autoridades médicas palestinas especialmente em Jerusalém e foi por ali que começou a recrudecer a pandemia na população palestina somado a isso tudo somado a isso tudo os trabalhadores palestinos cerca de 60 talvez 80 mil que trabalham em Israel e que lá não recebiam os cuidados necessários para prevenir da Covid sabendo que o Covid havia explodido em Israel e ainda não na Palestina então esses trabalhadores é que começam a vir contaminados Israel não poderia mandá-los contaminados deveria protegê-los ali mesmo ficarem em quarentena ali foram enviados trabalhadores com suspeita de contaminação de volta e a prova de que tinha suspeita é de que não permitiram que eles voltassem a trabalhar então veja nenhum nenhum povo sério nenhum regime decente faz uma coisa dessa Israel fez isso inclusive a primeira morte foi de uma mulher de 60 e poucos anos exatamente aparentada que morava na mesma casa de um desses trabalhadores então a morte zero a Palestina mapeou e sabe quem é e por que aconteceu não é? isso está claro Israel disse depois que vacinou toda a população não Israel vacinou perto de 50% da população o restante não foi vacinar e ficou provado agora recentemente com a tentativa de vacinar o restante quem não se vacinou? por que não se vacinou? porque não há população mais negacionista nos dias de hoje do que aquela parcela da população fanatizada naquilo que acredita que seja religião e esses que estão promovendo o genocídio na Palestina em nome de Deus em nome de um Deus étnico são aqueles que negam a vacina foram eles que inclusive trouxeram problemas para Israel não é? os mais fanatizados os judeus ultra-ortodoxos em Jerusalém e em Hebron naquela colônia que tem dentro de Hebron e foi ali que houve a maior transmissão para os palestinos e também para os israelenses que não estavam nessa ideia negacionista então isso tudo nos prejudicou e a Palestina teve que amparada na comunidade internacional que importar as vacinas entretanto por exemplo a Pfizer não tinha vacina para entregar os israelenses informaram a Pfizer que tinha sobrado vacina evidentemente que tinha sobrado porque a população israelense só metade dela tinha se vacinado então a Pfizer fez um acordo com Israel de que este estoque que estava ali que era a Pfizer fosse endereçado ao governo palestino e a Pfizer que não tinha como fornecer naquele momento reporia posteriormente aos estoques israelenses o que que fizeram os israelenses aceitaram o acordo entretanto forneceram e não informaram nem a Pfizer nem aos palestinos que havia doses para vencer em uma semana e entregaram para os palestinos que teriam que fazer um plano de vacinação com aquelas vacinas doses que venceriam dali uma semana isso obrigou a desfazer todo aquele acordo então veja uma sequência de coisas que é só um regime que se degenerou integralmente para além do próprio elemento degenerado humanamente do projeto colonial quanto a resistência palestina nós estamos falando de um povo que tem várias visões é evidente que há diferenças na interpretação do que como deva proceder a luta sob o ponto de vista do direito internacional os palestinos vivendo sob ocupação e sob ocupação militar tem o direito de resistir inclusive pela via armada entretanto a ULP acreditou começou a acreditar especialmente a partir de 82 porque a ULP foi de trás sendo traída e traída e traída até que em 82 ela é afastada da contiguidade do território da Palestina histórica quando as forças da ULP tem que sair do Líbano em 82 de Beirute e do sul do Líbano e do Líbano enfim onde estavam estacionadas as forças palestinas isso havia sido precedido de uma situação muito parecida no início dos 70 na Jordânia então vai para um processo de paz tentativa de um processo negociado um processo político com o fim da União Soviética e com tudo que acontece a partir de 91 especialmente com a primeira guerra do Golfo e as conversações multilaterais de Madrid também em 91 e depois dos acordos de Oslo que são assinados em 93 e a Oslo 2 que começa a ser implementada em 96 há uma perspectiva de resolução passiva que é enterrada por Israel lembremos que em 95 é um fanático judeu-israelense que mata Isaac Rabin e lembrando que segundo as acusações que existem muito críveis Arafat é assassinado em 94 por envenenamento por polônio 210 isso tudo destrói o processo de paz que não era tão justo assim mas havia alguma esperança eu estive na Palestina em 97 percorri a Palestina toda e estive inclusive em Gaza era onde havia mais esperança até porque os acordos de paz começaram a ser implementados em Gaza a própria autoridade palestina começou a ser implementada em Gaza e depois ela vai para a Cisjordânia então hoje é um desacordo muito grande se esse processo de paz pode seguir ou não devemos admitir que o processo de paz foi assassinado por Israel devemos admitir também que situações anteriores a Oslo pioraram hoje em dia com mais e mais colonos sendo implantados em terras palestinas foi construído o muro do Apartheid que confiscou 10% da Cisjordânia colocando para dentro para o lado do muro o lado israelense e praticamente todas as fontes de água as nascentes de água palestinas foram também confiscadas por esse muro Gaza foi bloqueada mais e mais colonatos instalados hoje por exemplo falamos em mais ou menos 600 mil colonos implantados na Cisjordânia em aproximadamente 100 colônias maiores e menores que fizeram existir aproximadamente entre 110 e 120 bantustões na Cisjordânia mini gasas bloqueadas por todos os lados então há desacordos em virtude disso mas nós achamos que para o sucesso da luta palestina é preciso haver uma reconciliação que acabe com em primeiro lugar a separação como se existisse em duas palestinas uma em Gaza e uma na Cisjordânia e que leve a constituição de um governo de unidade nacional resultante de eleições em todos os níveis agora vão acontecer em dezembro os municipais e que renove o Conselho Nacional Palestino a máxima instância palestina que é uma espécie de parlamento que congrega inclusive as diásporas inclusive os exílios e que é a instância máxima parlamentar da ULP Organização para a Libertação do Palestino com isso se renove também a ULP todas as forças da resistência palestina sejam incorporadas à ULP para que haja uma voz una e que resulte disso um governo de unidade nacional um parlamento finalmente um conselho legislativo palestino porque existe o conselho nacional e o conselho legislativo que forma um governo com o primeiro ministro que também seja de unidade nacional para que também a nossa vida enquanto diáspora seja facilitada porque tudo isso reverbera e prejudica a luta palestina no exterior nas diásporas esse quadro não é bom esse quadro é ruim todos os palestinos querem libertar a palestina eventualmente exceções mínimas mas a esmagadora maioria do povo quer a esmagadora maioria das lideranças querem é preciso encontrar um consenso e é isso que nós defendemos a partir dessa diáspora normalmente quando a gente faz essas lives o pessoal pergunta muitas coisas o hotel por exemplo está perguntando aqui essa peça do vestuário usada por vocês por você e pelo Alid tem nome qual o significado por que usar essa peça bem esse lenço que é o lenço palestino que é um pouco maior na verdade esse aqui é estilizado o que está também com pimenta acho que é estilizado ou é o grandão o que está com você pimenta é? então tá é o mais simples aqui não tem o grandão mas esse é o mais simples ah sim então tem o grandão que na verdade os camponeses e todos os os árabes em geral usavam para se proteger do calor colocavam na cabeça porque é muito calor então era para se proteger então ele existe há muito 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 tempo essa trama alguns dizem que ela pode reproduzir a rede de pesca e alguns dizem que eles podem representar as oliveiras aqui uma trama mais ou menos de folhagem coisa parecida mas existe há muito tempo ela é majoritária majoritariamente preto e branca tal qual está aqui tá majoritariamente a que simboliza a resistência palestina ela começa a simbolizar a resistência palestina na grande rebelião de 36 a 39 mas ainda ela não é mundializada ela é mundializada com começa a ser mundializada com a batalha de Karam em 68 março de 68 quando as forças palestinas liberadas pelo Arafat ainda não presidente da OLP porque eles se tornam em 69 e a OLP existe em 64 as forças guerrilheiras estacionadas na Jordânia e numa localidade chamada Karam que em árabe significa honra enfrentam as forças israelenses e Israel perde um avião perde quatro ou cinco tanques perde centenas de feridos dezenas de mortos e as forças do Arafat saem vencedoras e a rua árabe conhece a resistência palestina e segundo os relatos inclusive na biografia do Arafat Arafat é o irredutível conta-se que não vencia mais receber árabes de todo o mundo árabe para se alistarem nas filas da resistência palestina foi assustador milhares e milhares não tinha infraestrutura para isso e aí o Arafat é recebido nas ruas árabes nas capitais árabes como um semideus e aí ele usava o lenço os guerrilheiros palestinos usavam o lenço aqui e aqui aparecia só o olho isso daí aparece nas revistas do mundo todo na Time na Life numa numa entrevista muito importante italiana que me escapa agora o nome uma baita de uma entrevista e aí esse lenço se populariza e são popularizados os guerrilheiros palestinos que são chamados al-fida-i-i ou feda-in então existe uma versão desse lenço vermelha ela não é usada pelos palestinos ela acabou sendo inventada ou tornada uma coisa com mais incidência quando os britânicos formam o exército jordaniano para diferenciar o exército jordaniano usa treinado pelos britânicos formado pelos britânicos no período colonial usam o vermelho e num momento em que há um certo problema que foi muito ruim dos palestinos inclusive entre as forças guerrilheiras palestinas e a liderança jordaniana a monarquia jordaniana uma parte mais radicalizada torna símbolo nacional jordaniano o lenço vermelho e estudantes extremistas jordanianos que defendiam a eliminação dos palestinos ou a sua expulsão da Jordânia adotaram o vermelho como símbolo deles um símbolo contra o símbolo palestino branco e preto equivocadamente alguns passaram a associar o vermelho como da esquerda palestina é uma insanidade dizer isso é até mesmo anti-histórico anti-palestino e anti-resistência palestina isso não quer dizer que os símbolos não possam mudar o curso do tempo mas a história recente nossa inclusive o banho de sangue com até 20 mil guerrilheiros e lutadores palestinos assassinados no início dos 70 na Jordânia você não pode adotar então estou aproveitando para explicar isso para dizer que as pessoas não fiquem embarcando em lendas esta forma é a forma palestina esta cor é a cor da resistência palestina qualquer outra coisa diferente é como se diz hoje em dia fake news muito bom quero esclarecer quero esclarecer que não estou usando lenço porque o meu está retido pelo compério Paulo Pimenta eu espero que ele me devolva eu recebi de presente quando ainda exerci o mandato então espero que oportunamente com o Pedro Pimenta devolva eu vou te levar um de presente nós recebemos uma carga doada produzidos na Palestina e eu juro por tudo quanto é de mais sagrado que o Agir Namus tem uma parte dessa carga já chegou essa carga ou não já chegou essa carga ou ainda não já chegou mas eu não é para me exibir como diz o outro como diz o gaúcho principalmente os gaúchos do alegre que gostam de se exibir o Raul Vilaverde que está aqui os gaúchos dizem que a pessoa mente que nasceu no alegre para se exibir mas eu tive a honra de representar o Brasil no funeral do Yasser Arafat é uma das das maiores honrarias que eu tive a oportunidade de exercer foi representar o nosso país nesse momento histórico não só da luta do povo palestino mas de todos aqueles que lutam pela liberdade pela soberania então para mim foi um momento muito especial ter participado no Cairo e na Jordânia dos numerais do grande líder Yasser Arafat Vadir a palavra está contigo agora o Vadir o pessoal está dizendo que eu devolvi já reclamou para a devolução do meu lenço espero que o Paulo Pimenta se sensibilize com isso posso fazer três comerciais aqui? claro o horário gratuito bom hoje o vereador Davi Almança está promovendo em Cachoeirinha e a gente concentrou ali porque Cachoeirinha é muito importante na história palestina a primeira a primeira tentativa dos palestinos da grande Porto Alegre de organizar uma sociedade fisicamente posta com terreno com construção foi em Cachoeirinha portanto Cachoeirinha é muito importante para a nossa história o vereador Davi Almança conheceu essa história a gente levou para ele e ele se propôs a promover um ato uma sessão solene e ela está acontecendo agora com um dado muito importante está sendo homenageado hoje lá um pioneiro palestino um lutador palestino o professor Zacarias o professor Zacarias era membro da ULP o professor Zacarias era um um palestino refugiado de 48 a casa da sua família hoje em dia mora uma família israelense eles foram lá para os seus passaportes brasileiros visitaram a família israelense e deixou-os entrar para verem a casa de séculos da família deles ocupada por estrangeiros recém-chegados então eu quero aqui dizer que o seu Zacarias merece essa homenagem que está sendo prestada lá ele residiu em Cachoeirinha a sua família parte dela está lá e eu quero que a família saiba que nós temos muito amor pela história dos nossos ancestrais quero também transmitir condolências muito doídas a toda a comunidade palestina especialmente a de uruguaiana pelo falecimento da Nádia Abur e que a família Abur se sinta abraçada e confortada por nós ela era uma grande militante e toda grande militante e é generosa ela era muito generosa nós estamos pesarosos pela sua morte e já que você citou Arafat eu quero fazer aqui um comercial muito bacana eu vou pegar aqui esse aqui é um vocês estão vendo peraí deixa eu centralizar tá dando pra ver o quadro vai pro outro aí 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 tá perfeito agora eu vou erguer pra vocês verem o nome da 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 artista que pintou aí aí Diana Emílio Diana Emílio tá então ela é pintora é uma baita de uma artista plástica o marido dela é o Lucas um baita faz tudo com vídeo que vocês possam imaginar e eles são brasileiros amam a questão palestina são solidários e esse quadro ela pintou pra gente e eles me deram esse quadro ontem em São Paulo eu quero aqui agradecer de público dizer que solidariedade é isso eu vou eu disse no começo que hoje a plateia o palco é de quem presta solidariedade a questão palestina e o esposo dela o Lucas é um grande colaborador da FEPAL inclusive não só da FEPAL é um colaborador é do Monitor do Oriente enfim mas é um colaborador muito assíduo da FEPAL e nós somos muito gratos e esses três comerciais aí que nem os locutores esportivos manda abraço pra todo mundo depois vai lá comente graça no restaurante eu vou fazer isso evidentemente agora quando vai comer visitar as comunidades palestinas a macruba rola solta né a nossa amiga Fátima ela era pra ter entrado aqui ela até deu uma ela entrou mas não entrou ela deve estar lá em cachoeirinha pelo que eu sei na sessão né e agradecer também a grande parceria que nós temos com o nosso embaixador Ibrahim né deixa eu fazer uma pergunta onde é que tem quais são países assim que nós temos presença forte de comunidade palestina como nós temos no Brasil tem muitos países tem e o Brasil é um país muito grande com 214 215 milhões de habitantes hoje em dia talvez um pouco mais né e com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados mais ou menos né então a comunidade palestina aqui ela a gente fala em 60 mil mas eu acho que é mais deve ser de 80 90 mil membros né só que espalhados em todo o país a comunidade palestina está espalhada está em Manaus está em Rondônia está em todas as cidades do Nordeste as capitais do Nordeste claro que a maior parte dela está concentrada no Rio Grande do Sul 40% talvez estou dizendo isso para dizer que é diferente em outros países por exemplo no Chile onde está a maior comunidade numericamente falando é do da América do Sul da América Latina vamos chamar ela talvez tenha 300 a 400 mil membros ela é muito no Chile sim no Chile exatamente e ela está muito fortemente concentrada na capital então é muito mais fácil de mobilizar aquele time que participou dos libertadores palestino aquele time do Chile é um time ligado à comunidade palestina foi construído pelos palestinos e continua sendo gerido por palestinos tem um clube também um clube desses de de recriação etc gigantesco que fica em Santiago cujo nome é clube palestino também gigantesco é de palestino é de palestino então é a maior comunidade da América do Sul proporcionalmente entretanto não é a maior me parece que a maior proporcionalmente é do Salvador eventualmente de Honduras que são comunidades que podem contar 100 mil pessoas em países muito pequenos e também fortemente concentradas há uma comunidade há comunidades importantes na Colômbia na Bolívia no Peru no Equador aí ó vamos bater uma salva de palmas abre o microfone aí abre o microfone boa noite deputado Paulo Pimenta né o Adi Damus meu querido presidente Alí Rabá eu tô aqui em Caxeirinha com o vereador David Almanza David Almanza nós tivemos fizemos uma bela homenagem né em solidariedade ao povo palestino e homenageamos o professor Zacarias a gente tava ouvindo ouvimos o Alito falar eu precisava entrar nessa live de hoje deputado Paulo Pimenta até pra agradecer né essa é uma referência pra nós tu é aquilo que nós costumamos chamar de um homem com alma palestina né um grande defensor do nosso povo e eu tô aqui então pra pra agradecer vocês né porque o movimento palestino só existe a nossa resistência só continua porque existem pessoas como vocês caminhando lado a lado conosco muito obrigado vereador David uma palavrinha pra nós satisfação Pimenta Vadir Damus e o Alid fez um evento muito importante aqui em Cachoeirinha inclusive resgatando uma parte importante da história do nosso município que recebeu Patrícia os patriarcas palestinos que vieram pra cá e reconstruíram sua vida e deixaram um legado muito importante então foi emocionante a nossa sessão solene hoje a Fátima representando a FEPAL foi brilhante inclusive nós aprovamos aqui duas moções de congratulações uma pra Fátima e outra pro Alid que eu vou entregar pessoalmente ele disse que vai estar no Rio Grande do Sul vamos entregar temos uma mensagem tua Pimenta muito bem recebida pela comunidade que tem um agradecimento imenso assim ao teu trabalho e a Fátima inclusive me chamou de filhote do Pimenta porque ela disse que eu estou no mesmo caminho de construção defesa aí do povo palestino e eu recebo essa alcunha com muito orgulho então uma satisfação estar aqui com vocês todo o pessoal aí do canal da resistência muito bom gente a gente agradece muito o esforço de vocês de prestigiarem aqui a nossa live a gente está muito orgulhoso David do teu mandato do teu trabalho como parlamentar tu sabe disso e com certeza tem uma nova geração de líderes do nosso partido da esquerda que vão estar marchando aí junto com a comunidade palestina em todas as horas viu Fátima eu fico muito orgulhoso aí dentro de estar junto com o David aí nesse momento mas vamos continuar então nosso bate-papo aqui mais um pouco vocês fiquem à vontade pessoal o Aline estava falando um pouco sobre a questão dos palestinos na América do Sul mas por exemplo na Europa nós temos bastante comunidade palestina nos Estados Unidos nós temos bastante palestinos está desligado o Aline está desligado o som eu ia chegar justamente nos Estados Unidos nos Estados Unidos nós temos segundo alguns números da ULP a maior comunidade do continente e tem uma comunidade bastante importante no México e tem uma comunidade também importante no Canadá a dos Estados Unidos é uma comunidade muito antiga ela é do final dos 1800 início dos 1900 ela migra fugindo da opressão otomana turco-otomana antes da primeira guerra durante a primeira guerra e logo depois também os efeitos da guerra e já da ocupação do mandato britânico essa comunidade tem uma importância estratégica porque é ali que se realiza todo o lobby sionista essa comunidade onde fica nos Estados Unidos que sabe que região ela está ela está espalhada tá a comunidade palestina mais recente por exemplo essa pós-48 ela está mais concentrada em Chicago tá mas a comunidade palestina mais antiga ela não está concentrada num só lugar ela está um pouco mais espalhada mas ela está nas maiores cidades essencialmente nas mais importantes cidades estadunidenses e essa comunidade é muito importante e a ULP com o seu escritório lá começou a organizar essa comunidade porque a importância dela se deve à importância dos Estados Unidos a importância dos Estados Unidos nesse processo todo de negação do direito aos palestinos garantido pelo veto estadunidense na ONU que torna impune Israel com todos os seus crimes não é verdade? e impede porque é o veto estadunidense que impede da Palestina ser Estado-membro pleno da ONU apenas Estado-observador ou seja a ONU reconhece a Palestina como Estado desde 2012 mas é impedido de integrar a Palestina como Estado-membro pleno pelo veto estadunidense e o Trump quando assume ele expulsa o escritório da ULP de Washington para atender o pedido israelense de cessar a atividade da ULP de organização da comunidade palestina nos Estados Unidos falando ainda dessa dessa importância relativa das comunidades por mais importante que seja e são comunidades grandes como a do Chile que eu citei e algumas proporcionalmente até maiores como alguns países da América Central a importância das comunidades e das suas instituições portanto dessa FEPAL que eu tenho orgulho de presidir a importância ela está de acordo com a importância geopolítica do país e a importância geopolítica do Brasil no continente e no mundo é avassaladora é estrondosa portanto a nossa importância equivale à importância geopolítica do Brasil há comunidades palestinas na verdade em todo o mundo há comunidades palestinas grandes na Inglaterra na França na Espanha na Grécia na Turquia também há comunidades importantes nos países árabes da América da África do Norte perdão dizendo Norte da África e há claro comunidades importantíssimas na condição de refugiadas na Jordânia na Síria e no Líbano mas há também trabalhadores palestinos espalhados por todo o Oriente Médio especialmente nos países do Golfo Kuwait Emirados Árabes Qatar e Arábia Saudita então há uma comunidade palestina não muito grande claro na própria China se dedicando ao comércio lá bem interessante especialmente de Hebron que estão lá na China então nós estamos em todo o mundo para terminar de responder nós temos na Palestina histórica considerando Jordânia perdão se Jordânia Gaza Jerusalém e o próprio atual Estado de Israel um pouco mais de 7 milhões de palestinos os palestinos são perto de 14 milhões então metade está fora e metade está dentro muito bem quero agradecer que também a presença da vereadora Ana Barros de São Luiz Gonzaga uma grande vereadora camarada os companheiros isso companheiras aqui olha informação olha na tela aí mora no Chile 250 mil palestinos né Samara eu acho que esse número é mais mais coelho pessoal pergunta muita gente da comunidade aqui mandando suas informações sobre eu já te falei eu começo a fazer muita pergunta que vou afastar os nossos convidados porque tem muita curiosidade que é muito cansativo conversar comigo embaixador porque eu faço muita pergunta para ele né eu tenho uma questão aqui contigo eu me lembro eu era estudante ainda na época era ditadura eu me lembro na década de 70 meados da segunda metade da década de 70 houve uma ofensiva né da do movimento palestino da OLP em abrir escritórios diplomáticos né e o Brasil era um o Brasil sobre Geisel né acabou votando né na resolução que considerava o sionismo uma forma de racismo né se não me engano e então uma ofensiva né de criação de escritórios diplomáticos né aqui no Brasil em todas as partes do mundo mas particularmente aqui no Brasil eu me lembro o representante se não me engano o nome dela Farid Sawan né aqui no Rio de Janeiro e como é que como é como é que está isso existem esses escritórios ainda como é que que essa essa questão ela ela teve segmento né é é daquela época para cá bom de fato houve uma grande ofensiva nos anos 70 né no final dos 60 início dos 70 quando a OLP tem um reforço um ímpeto né com a liderança do Iesser Arafat esse foi um processo duplo ele foi um processo de organização de escritórios da OLP e de organização da diáspora então começam também a nascer as organizações palestinas a FEPAL nasce logo na sequência né só pra gente traçar um paralelo aqui no Brasil as negociações começam na primeira metade dos anos 70 em 75 em 75 é admitido admitido uma representação da OLP no escritório de representação da Liga dos Estados Árabes que nessa época ficava no Rio de Janeiro lembra-se disso ficava no Rio de Janeiro isso realmente como você diz do governo Geisel e é bom fazer uma pequena digressão aqui porque tem um monte de gente que se equivoca achando que a questão palestina nasceu anteontem no Brasil com os governos os governos de coalizão digamos assim liderados pelo PT os governos democráticos populares de coalizão liderados pelo PT não absolutamente começou inclusive como você bem mencionou durante o governo militar o Geisel em 75 depois em 79 quando o escritório da OLP é aberto aí já aumenta sobe a distinção o status que é um escritório de representação da OLP em Brasília em 79 aí já já é o Figueiredo mas era resultado dessa negociação anterior e uma coisa bastante curiosa é que o governo Geisel ele ele se aproxima do movimento dos países não alinhados e ele alinha a sua posição geopolítica de acordo com essas demandas e uma delas é a demanda palestina e é nesse momento em 75 que o Brasil vota a favor da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que equiparou o sionismo ao apartheid considerou uma ideologia racista e o equiparou ao apartheid e foi uma iniciativa da Organização da Unidade Africana dessa resolução portanto ninguém que deixasse de entender o que é apartheid não foi da Liga Árabe nem da própria ULP de lá para cá os escritórios da ULP deputado eles mudaram de status com o advento do Estado dos acordos de ordem do Estado da Palestina em construção o reconhecimento do Estado do Estado da Palestina por 140 países esses escritórios se tornam embaixadas e o ataque a essas representações é uma parte da estratégia de Israel para prejudicar a política do Estado da Palestina do governo da Palestina da ULP e das diásporas de consolidarem a posição palestina e inclusive de solidariedade por isso que começaram os ataques violentíssimos das pessoas mais extremistas no Brasil parte delas inclusive envolvidas em crimes hoje em dia a Polícia Federal está apurando vários outros crimes contra a Embaixada da Palestina mandando vídeos amadores lá na frente dizendo que ali seria uma sede do terror e coisa parecida esse é mais ou menos o quadro são 140 países incluindo o Brasil que reconhecem a Palestina como Estado e portanto as representações diplomáticas as representações da ULP se tornaram embaixadas e há países que têm consulados também muito bem gente olha eu quero agradecer a galera chegou do governador Ricardo Blades que é um grande parceiro fez uma sessão muito bonita nós reproduzimos hoje ali nas nossas redes a tua fala na Câmara de Vereadores de Santa Maria na homenagem lá proposta pelo governador Blades foi muito bom pegamos a tua a tua homenagem a tua fala lá e reproduzimos elas hoje em todas as nossas as nossas redes né e mas o adiantado da hora já o Vadi é um parceiro nosso esse espaço que está sempre à disposição ali de vocês já ofereci para a FEPAL quando vocês quiserem também fazer eventos de vocês quando eu falo eu tenho certeza que essa rede aqui tem as minhas as minhas páginas as páginas do Vadi também né pra gente poder usar com a juventude também agonizada tem muita gente nova surgindo eu cada vez que converso contigo aprendo muito né mas evidentemente que estou muito longe de saber um pouco que eu preciso saber né Vadi alguma questão mais ou vamos liberar o Alid aí não vamos liberar o Alid né e me liberar também mas foi uma honra né sempre é sempre um aprendizado né estar com o Alid é sempre um aprendizado eu tenho por descendência familiar eu tenho ligações com povo palestino com povo árabe enfim tá no meu sangue ser solidário né a causa dos oprimidos do Oriente Médio particularmente do povo palestino o Fernando ele é Barra do Quaraí olha só outra cidade de forte presença da comunidade palestina que é o Fernando nosso nosso vereador nossa liderança da Barra do Quaraí muita gente aqui participando muitas pessoas que eu que eu não sei identificar a cidade mas que estão aqui te complementando mandando abraço muita gente mesmo é isso Alid valeu muito obrigado valeu muito como sempre estar com vocês é uma uma aula de humanismo uma aula de decência de honradez de caráter de patriotismo né amanhã é o Vadir vamos vamos a São Paulo fomos chamados pelo presidente Lula para uma conversa amanhã à tarde vamos ter que nos deslocar amanhã e sabe que quando o presidente Lula chama não tem como a gente hoje eu brinquei com ele ainda quando ele disse avisa o Vadir quero saber se vocês podem vir aqui amanhã mas é um pedido enquanto eu não for presidente ele brincou quando eu era presidente não era pedido assim agora o que eu posso é pedir para vocês e desejar a vocês sempre o melhor né a melhor condição humana a melhor condição de família a melhor condição política vida parlamentar e vida pessoal magnífica e longa porque a raça humana precisa avisa avisa quando tu vem a Brasília com mais tempo ali de a próxima vez eu aviso para a gente organizar uma conversa nossa aqui aviso e nas pessoas de todos os vereadores e vereadoras deputados estaduais e e federais e federais e senadores que tem promovido forte solidariedade ao povo palestino nesses dias que começaram hoje essa semana uma semana de solidariedade a gente cumprimenta todos que se solidarizam com a questão palestina e cumprimento a todos os vereadores e deputados estaduais que promoveram leis municipais estaduais e outras mais iniciativas que que criaram um dia municipal ou estadual de solidariedade ao povo palestino cumprimentando a ex-vereadora Miziara que propôs a dela a lei de solidariedade ao povo palestino como lei municipal em Santa Maria onde nós temos uma das nossas mais importantes comunidades só antes de encerrar muita gente perguntando como é que faz para adquirir esse esse lenço semana que vem tem que procurar comunidade na cidade semana que vem semana que vem nós vamos colocar à disposição das pessoas pelo menos umas 600 600 desses lenços em troca de uma contribuição para a FEPAL que ela precisa sobreviver a gente pode divulgar aqui a gente pode fazer toda a investigação pode ajudar a fazer essa isso essa divulgação né isso ajudem ajudem a FEPAL a promover nada você está perguntando se é só os homens que usam ou não as mulheres usam também usam claro é só um pouco mais cara a contribuição das mulheres precisamos fazer um caixa né claro precisamos fazer um caixa para organizar um movimento de mulheres que está um pouco mais incipiente então vai precisar de mais dinheiro muito bem muito bem muito obrigado gente olha foi sensacional vou marcar uma próxima conversa avisa para nós Aline então quanto for vir que eu quero convidar algumas pessoas para conversar contigo tá bom vamos sim e aí vamos combinar a gente pode fazer toda a divulgação para ajudar vocês também nesse nessa nessa atividade de financiamento aí de auto financiamento que a FEPAL precisa e outras iniciativas também que vocês precisam sabem que podem contar sempre conosco aqui obrigado um abraço então Vadi um combinado para amanhã ok tudo certo tchau tchau um abraço tchau gente é isso então Vadi isso a pessoa me explica uma coisa estamos no ar ainda tá todo o ar ainda tá bom vou encerrar isso é boa noite pessoal